Música 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 Nossa, da puta que pariu, dá pra ouvir ele chegando Música 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 Arruzão, caralho Eu sei que a gente já gravou esse carro aí, acho que umas 3 vezes né Gu Já, por um pouco mesmo O Barminha já gravou umas 3 vezes, isso que tá queimando Esse carro merece, passar mais de uma vez O carro é bonito Olha lá, cala a famosa Eu vou mandar até o meu último Ui 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 R8 Caralho, essa foi bonita mano Eu não sei não velho, talvez eu vá para os carros mais antigos ali nesse caso Rapaziada, hoje tá insano Ui 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 Difícil velho, pensar sem tomar uma decisão Vou pensar É mais a parte de desempenho e economia Na McLaren você vai economizar, no up você vai ter desempenho NÃO Tia, você é sério que você vai fazer caí? Desculpe! É... Neve, dá pra watch 911? Tava ruim, agora parece que piorou. Eita! Pega a foto, mostra! Ó, usei pra cada foto, top! É isso aí! A maceragem? Você é burro, cara! Ó a maceragem lá do Almanacidia! Cala a boca, pelo amor de Deus! Se fodeu! Rapaziada, comenta aí. É lindo ver esse tipo de coisa. Mas a gente deve colocar nos vídeos ou não? Coloquei isso pra mostrar como exemplo. Se é o tipo de conteúdo que pode dar problema ou não. Então vai lá embaixo, comenta pra gente seguir o canal juntos. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito mais carro vermelho do que amarelo É que o primeiro dos carros é amarrado Eu não entendi esse final TROLEI 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 Eu penso nisso daqui Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu sou fã, não, 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 Parece que o jogo virou, não é mesmo? O Jaguar acelerando e o WRX passando de boa. O mundo mudou, essa pandemia mudou o mundo. Ô, Vitor Parreiro. E eu perdi ele. Ah, eu sou mais do que o Vitor Parreiro. Tava ruim. Agora parece que piorou. Opa! Mano, na moral, uma coisa é perseguição. Outra coisa é burrice. Tem uma placa bem grande escrita ali, ó. Proibido de estacionar. E ó. E ó quem chega ali. Mano, é burrice, cara. É uma Ferrari. É quase uma Ferrari japonesa. É o 3000 GT. Tem o Velócio Ferio Azul, aí ele sai do Velócio Ferio Azul, tem um prelúdio que vai entre o Velócio Ferio Azul e o 2. Pra quem não assistiu, assiste que é bem legal. Que é quando ele mostra a estrada, ele tem o 3000 GT, dá banca em todo mundo. Aí perde o 3000 GT, compra o Sky. O Sky, tipo, tava bem desladinho. E aí ele monta o Skyline que começa no Velócio Ferio Azul 2. Resumindo, não é uma Ferrari. Sabe o que me lembra esse Ferrari desse carro? Aquela... Sabe aquelas... Aquelas... Sei lá, que os caras ficam colocando pra fazer TikTok, que o olho fica com uma bolinha. Como assim? Não entendi. Como vocês podem ver, tem pouco carro de rico passando aqui. Vou pegar meu S e você vai ver. Salve! Salve! Ali, ó... Ô, Duby, essa aí eu conheço. Aquela Lamborghini Aventadora, não é? Ela pode ser aventureira, Aventadora, não. Ui! Mas é Aventadora o nome. Branco, Pérola, Tosco. É a cor que eu quero colocar no Civic Si. Vai ficar, será que tão bonito quanto uma Lamborghini? Não, nunca nem vi. Aí você pegar, tipo, o Mini. É um carro forte, é um carro personalizado e não moeu. Ele saiu acelerando de boa, deu pra ouvir o romper. Pause pra foto. Aperte apaixonado na audiência. R8, eu nunca andei em uma. Sei lá, né? Aí, ó, o Donald, você fica assim, ó. Sempre passando o óleo aí, ó. É verdade. Eita, porra, isso que é carro. Caneco, porra. Caneco. Eita, porra. É. Eita. A CIDADE NO BRASIL